E aí gente, hoje eu trouxe aqui o Bruno Eudes, o responsável pelo meu cabelo e mais especificamente pela Maria Eduarda. Sim, Maria Eduarda é a minha mecha de cabelo, meu hot heads, olha aqui ó, quem não sabia que eu tinha? Vou mostrar até de perto ó, tá vendo? E a gente veio fazer o retoque hoje, eu aproveitei, puxei ele aqui e falei, Bruno, vamos fazer um IGTV e sanar todas as dúvidas das meninas? Então fica de olho aí, mostrei passo a passo de como é que funciona o retoque e a colocação e depois a gente responde algumas dúvidas que vocês têm. Vai pro final do vídeo que tem um monte de dúvidas que a gente respondeu. Prazer, Maria Eduarda, minhas mechas, minha companheira de todos os anos. Ó, ele coloca, tá vendo? Um adesivinho aqui, novo, renova o adesivo a cada retoque e vamos colocar de novo, é simples, gente, olha aqui esse cabelo, tá? Maravilhoso! Então, gente, eu faço hot heads já com o Bruno há mais de três anos, né, Bruno? Vai fazer uns quatro, nunca parei de usar e aí toda vez que eu venho aqui, que eu posto, vocês mandam várias perguntas, então abri pra perguntas lá nos meus stories e trouxe aqui pro Bruno, ninguém melhor que ele pra responder, né? Então a primeira que sempre perguntam é como é que funciona, o que é esse adesivo, Bruno? Como é que ele funciona pra aplicar? Bom, aplicação é uma aplicação rápida, é uma aplicação a frio, não leva nenhuma fonte de calor. Nós podemos trabalhar com uma faixa inteiriça ou uma pequena faixa de quatro centímetros, é quase que imperceptível. Ao toque, por exemplo, você fazendo esse toque, você não percebe que existe a mecha. Você encaixa a mão por dentro, você sente, mas aí esse toque é super leve, muito tranquilo, quase imperceptível, porque a faixa é muito fina. É, eu já usei, inclusive, aquele de queratina e ele você sente, né? As bolinhas. Esse, como ele é uma fita, você não sente, gente, não tem como. A pessoa passa de comprimento, você não sente, entendeu? Não tem esse problema. Normalmente, queratina, microlink, aqui. É, aquelas telas que são costuradas, eles acabam te dando uma informação de volume muito próximo da raiz. E dá pra ver. Devido a onde é feita a junção da mecha do mega com o cabelo. Agora, esse, ele vai te dar informação de volume intermediário e pontas, porque a função da mecha é que ela faça esse movimento, como eu tô fazendo com a minha mão. Esse é o movimento que a mecha faz. Então, ela encosta sobre o couro cabeludo e ela vai te dar uma informação de volume no intermediário e pontas. Aqui, ela se mantém perfeita e baixo o volume do cabelo. Perguntaram também se sai a mecha, sai aleatoriamente. Não, né? Não, não, não. Nunca. A mecha, existe uma probabilidade dessa mecha soltar, sim. Mas essa mecha, ela só solta diante de uma negligência do cliente. Respeitar sempre o perímetro do adesivo. Aonde a mecha se encontra? Próximo ao couro cabeludo, ali não vai nenhum produto de emoliência. Nem condicionador, nem máscara, nem óleos. Nada disso. Mas já é normal, né? Porque a gente não usa nenhum tipo de máscara na raiz, não faz bem, né? Exatamente. Então, por exemplo, pra mim não faz diferença, gente. Eu nunca passo condicionador na raiz. É um trem horrível pra quem tem cabelo oleoso ou até misto. Então, pra mim não faz diferença nenhuma. Não é um cuidado extra que eu tenho que ter, sabe? Super tranquilo, né? Sim. Tendo esse cuidado, a probabilidade de soltar é mínima. Não solta. De jeito nenhum. Gente, aí eu falo pela minha experiência. Nunca soltou, né? E eu faço babyliss, chapinha, secador quando precisa. Tipo, não todo dia, mas eu faço. Puxo com secador normal, todo cabelo vai junto. Nunca passei por isso. Ninguém que eu conheça que também tem hothead já passou por isso. Então, eu acho super tranquilo, super indicável. Nesse sentido, é bem seguro, né? Bem. E de quanto em quanto tempo é o retoque? Manutenção, ela varia de acordo com o crescimento. Então, tem pessoas que têm um crescimento mais lento. A sugestão é que seja feita a cada dois meses e meio ou três meses. De preferência de três em três meses. É, eu faço mais ou menos isso. É mais ou menos isso, né? Mas tem clientes que fazem a cada dois. Cresceu aí dois centímetros. Bruno, preciso fazer? Já está me incomodando aí? É igual luzes, né? Tem gente que espera mais, tem gente que... Mas é exatamente isso. Vai de acordo com a sua raiz, né? Sua raiz vai crescer, o cabelo vai descer junto com o adesivo. Então, se o cabelo cresce muito, vai ser mais rápido o seu retoque, né? Exatamente. Então, basicamente, de dois a três meses. É necessário. Perguntaram também se pode colocar no cabelo todo, se não coloca. Como é que é isso, né? Eu tenho só nas laterais, né, Bruno? Mas... Porque eu gosto de volume, né? Sim. Então, pra mim, o efeito é aqui, ó. Essa ponta que o loiro, né? As luzes acabam com a minha ponta, não tem jeito. Então, eu preciso dessa ponta aqui cheia. E o volume é pra foto. Mas a maioria das pessoas coloca no cabelo todo, né? A maioria coloca. Na verdade, você consegue obter volume, você consegue obter comprimento e você consegue obter efeito de cor. Então, vai de cada necessidade. Débora, por exemplo, a ideia é efeito de cor e volume na parte da frente do cabelo. Então, nós aplicamos somente nesse perímetro, da linha da orelha pra frente, onde é colocado. Mas tem cliente, por exemplo, que não gosta a parte da frente. Fala, ah, me incomoda muito, eu prendo muito o cabelo. Mas eu queria... Eu não queria aumentar no tamanho. Eu quero somente um pouco mais de volume. Nós fazemos no perímetro, na parte de trás, linha da orelha pra trás. Fazemos a aplicação de uma maneira que, se ela fizer esse movimento, igual o cabelo da Débora está aqui agora, dividido ao meio, ela vai ter volume aqui. Porque toda essa parte de trás, a gente faz um preenchimento. Então, oscila muito de acordo com a necessidade do cliente. E isso é uma coisa até importante que o Bruno falou e eu tinha esquecido de mencionar. meu cabelo é loiro, então a minha mecha, ela é na raiz um pouco mais clara que a raiz, obviamente, mas ela é o tom mais claro que a minha ponta, né? Então, eu primeiro que eu já não tenho tanta ponta no cabelo e segundo que quando eu faço as luzes, a minha ponta já está muito loira. Então, a gente não precisa descer com o descolorante até a ponta. E aí, também deixa a ponta que eu tenho, que é pouca, mais saudável, porque ela não recebe as luzes. Você consegue manter a integridade dessa fibra, na verdade. E existem, muitas clientes loiras usam realmente para criar esse efeito. Ai, Bruno, eu quero um efeito da ponta um pouco mais clara. Dependendo da informação do cabelo dela, a gente faz esse casamento, essa união, essa junção de tons e consegue criar o efeito da ponta mais clara. Da mesma maneira, mulheres que usam, tem cabelos mais dentro da família dos castanhos, dos flores escuros e querem o efeito de uma morena iluminada. A gente consegue também, às vezes tem cliente que nem mechas tem. É duro no cabelo. Não tem nem a iluminação. A gente consegue somente com o efeito de dois tons ou então, hoje no mercado, a gente já consegue encontrar mechas do Mega com o efeito um de menos. Já consegue encontrar, sim. Tá vendo, gente? Você quer testar aí um ombreno, tá com medo de pintar a ponta do seu cabelo, dá a ponta não resistir, e eu testa com o Hot Red, você vê se você gosta, e aí se você quiser, você pode fazer do seu cabelo. Maravilhoso, né? Fica incrível. Ah, e tem isso também, no carnaval, o que que eu fiz, Bruno, eu aprontei, queria pintar meu cabelo de colorido e não queria estragar meu cabelo, né, Bruno? Isso, faz fantasia. O que que ele me arrumou? É Elizabeth, que é a outra mecha, porque essa aqui é a Maria Eduarda, me arrumou Elizabeth, que é aquela mecha roxa, que me acompanhou tanto no carnaval quanto no Japão, você lembra? Que ficou aquela coisa meio mangá. E, assim, estraga zero o cabelo, tava com o cabelo super diferente, super dentro do clima do Japão, todo mundo lá de cabelo colorido, e cheguei aqui, tirei e pronto. Nada do meu cabelo sofreu. Então, eu acho assim, além de não estragar o cabelo, que é muito importante, ele ainda preserva o cabelo pras outras coisas que a gente faz, tipo tintura, por exemplo. Não foi necessário, por exemplo, duas químicas, que seria o processo de descoloração, mais um processo de pigmentação dentro de um tom fantasia em cima do louro. Exatamente. E depois haveria uma limpeza desse louro pra você tirar esse efeito desse tom. Acho que a gente nem ia chegar naquele tom, assim, ia demorar pra chegar naquele tom na mecha, e depois, acho que depois, se tudo que você falou, eu ia pegar a mecha e jogar fora, tipo assim, leva meu cabelo, porque meu cabelo quebrou, né? Depois disso. E a última pergunta, preço, Bruno? Bom, é uma pergunta que todo mundo faz. As vezes as clientes ligam aqui, olha, eu queria saber informações sobre valores. As informações sobre valores, elas... é muito difícil da gente passar informação assim. Eu gosto de um primeiro contato com o cliente, sempre, sempre. O cliente me liga, eu falo, vem, vem tomar um café com a gente, senta aqui, vamos bater um papo, porque eu apresento a técnica pra cliente, tiro todas as dúvidas, colho todas as informações do que ela almeja, sabe? E aí, diante dessas informações, eu consigo definir o número de mechas que eu vou aplicar. Então, o que eu sempre passo pro cliente? Os valores oscilam de acordo com o número de mechas aplicadas. É, porque tem tanto de mecha, tem aquele tipo de mecha diferente. As vezes a cliente vem achando que ela quer volume na frente, ela quer atraso, e só numa conversa assim, né, Bruno? Que a gente consegue saber. Então, eu também sempre respondo isso pros meus seguidores do direct. Gente, manda um direct pro Bruno, conversa com ele, marca de lá, ele é super solícito. A gente fica aqui batendo papo, ele vai sentar assim com você, vai te explicar o que é melhor, né? E aí, vocês vão chegar no número de mechas que você tem que fazer. Eu acho que é ele que tem que indicar. A avaliação, ela gira em torno aí de 20 a 30 minutos, que eu tiro todas as dúvidas do cliente. E outra coisa, gente, é um serviço que não gera nenhum gasto pro cliente. O cliente agendar comigo pra gente sentar e conversar sobre o método, é um serviço que não gera nenhum gasto pro cliente. Ele senta, a gente conversa, combina. Eu apresento, apresento os tons, a gente vê. Porque eu tenho que ver o cabelo também quanto a textura do cabelo. Porque tem cabelo que ainda, dependendo da textura, nós não temos disponível ainda no mercado aquela determinada textura de cabelo. E tem que ser igual, né? E tem que ser igual. A comunicação, ela tem que ficar perfeita. Exatamente, gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Sério, eu só indico aqui profissionais que eu realmente amo. Bruno já conheço há muitos anos. Eu sei o tanto que ele é competente, o tanto que ele é responsável. Dá pra ver ele falando, né? Por isso que eu queria trazer ele aqui pra vocês conhecerem mesmo. E ele é uma pessoa, assim, excepcional pra te explicar e pra cuidar do cabelo, sabe? O Bruno cuida muito bem do meu cabelo sempre. Nunca perdi cabelo por causa disso. Então, fica aqui. Vou deixar o contato dele aqui nas descrições, tá? Tá? E ó, indico mesmo. Amo, não vivo sempre. Obrigada. Obrigada a você. Sempre um prazer. Saudade dele? Olha aqui o trenzinho. Olha, eu sei que eu sou bonito e gostosa. Eu sei que você... Pode apertar o que alguém me quer. Adoro.